Então agora eu vou preparar aqui numa latinha, essa aqui é uma tampinha, eu vou botar um pouco da goma laca, goma laca incolor, de um lado e eu vou usar o ouro rico que é um pouquinho mais aberto, mais clarinho. Vou deixar eles separados. Quando a gente começou a pintar o gesso, a gente fazia muito isso, porque ainda não existiam as pátinas, cera, nada desses produtos. Então, para fazer aquele efeito antigo, mais rústico de uma pátina, nós usávamos assim. E eu ainda uso em algumas técnicas, porque fica mais exposto, porque a gente usa esse pincel de cerdas mais firmes, molha ele aqui na goma laca, ó, tira o excesso e a gente só pega o pozinho e dá uma batidinha. Então, ele vai ficar uma coisa bem suave. Ó, então o dourado agora, ele vai dar uma iluminada na peça, vai deixar a peça mais com acabamento melhor. Então, fazendo a técnica assim, a pausa pátina, a gente consegue colocar o dourado onde a gente quer. Às vezes, a pátina cera também dá um efeito parecido, mas ela espalha melhor, mais. E daí não fica o dourado tão destacado assim, como fazer dessa forma aqui que eu tô mostrando pra vocês. Põe na goma laca, dá uma misturada e pega o pozinho solto, tá? E daí a gente vai iluminando só as partes que a gente quer. E aí vai trabalhando a quantidade que você preferir. Se quiser mais dourado, menos. Se quiser mais dourado, menos.